Oh, 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 oh Vamos brincar de vesteria, brincar de fazer amor Oh, 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 oh Vamos brincar de vesteria Pense num trem bom que é gostoso Hoje não tem choro e nem migué Se essa sapequinha cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Pense num trem bom que é gostoso Hoje não tem choro e nem migué Se essa sapequinha cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole não, eu não dou mole não Ela vai ver que eu tenho muita pressão Eu não dou mole não, jogo ela nos meus braços Dou um beijo nela e tá feito regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de vesteria, brincar de fazer amor Oh, 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 oh Vamos brincar de vesteria E eu quero ver essas mãozinhas lá em cima Mãos pra cima, mexendo a cintura Dança comigo, dança comigo Mãos pra cima, mexendo a cintura Dança comigo Pense num trem bom que é gostoso Hoje não tem choro e nem migué Se essa sapequinha cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Pense num trem bom que é gostoso Hoje não tem choro e nem migué Se essa sapequinha cair na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole não, eu não dou mole não Ela vai ver que eu tenho muita pressão Eu não dou mole não, jogo ela nos meus braços Dou um beijo nela e tá feito regaço Here we go! Oh, 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 oh Vamos brincar de vesteria, brincar de fazer amor Oh, 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 oh Vamos brincar de vesteria Mãos pra cima, mexendo a cintura Dança comigo, dança comigo Mãos pra cima, mexendo a cintura Dança comigo Mãos pra cima, mexendo a cintura Dança comigo Mãos pra cima, mexendo a cintura Dança comigo Mãe, mexendo a cintura Dança comigo Legenda Adriana Zanotto